A história do petróleo no Brasil é interessante. A primeira coisa que a gente tem que se dar conta é que o Brasil é um país gigantesco. Nós temos embacia sedimentar porque o petróleo só dá embacias sedimentares, como a gente sabe. São 6,9 milhões de quilômetros quadrados no Brasil de bacia sedimentar entre mar e terra. Grosso modo, é aproximadamente a área de bacias sedimentares que há nos Estados Unidos. É evidente que a história do petróleo nos Estados Unidos começou muito antes. Nós chegamos a essa história bem mais tarde. Uma série de pessoas mais ou menos visionárias ou progressistas utópicas, como que iríamos chamar, tentaram explorar petróleo no Brasil já desde o final do século XIX. Eugênio Ferreira de Camargo, por exemplo, em 1892, chegou a perfurar poços sem sucesso na região de Bofete, no estado de São Paulo. No início do século XX, procurar petróleo ainda era uma aventura. Em 1930, em Lobato, na Bahia, Manuel Inácio de Bastos e Oscar Cordeiro, alertados por uma briga entre fazendeiros por causa de uma certa sujeira escura na água, suspeitaram da existência de petróleo na região. Os dois pediram, então, auxílio ao recém-criado Departamento Nacional de Produção Mineral. E não tiveram nenhuma resposta, a não ser uma carta do Ministério, dizendo que eles não passavam de impertinentes, chamando de impertinentes aqueles que queriam explorar petróleo. A ideia de que o Brasil era um país essencialmente agrário, começa a cair por terra na década de 30. É o fim do Estado oligárquico e o início de um novo sentimento nacionalista. A Revolução de 30 trouxe para a cena uma esperança muito grande do país. Até porque foi a primeira vez que os governos passaram a falar em construir um país. E um Brasil de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, com uma série de riquezas minerais, só pode ter petróleo. Nessa época, o escritor Monteiro Lobato, influenciado por uma viagem aos Estados Unidos, resolve fundar a Companhia de Petróleo Nacional. E inicia uma discussão inédita sobre a exploração do petróleo no Brasil. Ele era um intelectual com um sentimento brasileiro muito arraigado, muito forte, e que, pela sua inteligência, pelo seu conhecimento do mundo, percebia o grande jogo internacional. E queria liberar o Brasil disso, e queria que o Brasil fosse... explorasse o seu próprio petróleo. Só mesmo em 1939 é que, após muita insistência, o governo brasileiro resolveu ir fundo lá na região de Lobato, na Bahia, e abriu o primeiro poço, com eficiência, com rentabilidade. Enquanto isso, Monteiro Lobato fazia uma forte campanha contra a intervenção do Estado nessa atividade, porque ele dizia, não, temos que fazer como nos Estados Unidos, onde a iniciativa privada é que fez com que desse certo a exploração petrolífera lá. Mas ele mesmo não conseguiu o apoio, porque a chamada iniciativa privada brasileira era também muito conservadora e muito voltada para a produção agrícola. O que havia, sim, eram as companhias, as grandes companhias estrangeiras. Mas Lobato era violentamente contra a presença de capital estrangeiro nessa atividade que ele reputava como essencialmente nacional. chegou até a ser perseguido pela polícia política da ditadura do Estado Novo, justamente porque ele denunciava que o Estado Novo tinha chamado técnicos norte-americanos para ver se tinha petróleo. A Constituição promulgada no Estado Novo garantia a riqueza do subsolo nacional em mãos brasileiras. E a criação do Conselho Nacional do Petróleo, presidido pelo general Horta Barbosa, logo após a descoberta do poço em Lobato, reafirma o otimismo em relação à existência de jazidas no país. Mas com a renúncia de Getúlio Vargas em 1945, assume a presidência o general Eurico Gaspar Dutra, que encampa o polêmico Estatuto do Petróleo, gerando grande discussão nacional. No início de 48 de fevereiro, o general Dutra, presidente da República, enviou ao Congresso o anteprojeto do Estatuto do Petróleo, que era altamente lesivo aos interesses nacionais, abrindo concessões, abrindo as portas do Brasil à penetração estrangeira no domínio do nosso petróleo. A reação dos meios militares, acadêmicos e políticos foi imediata, alcançando o grande apoio popular naquela que ficou conhecida como a campanha do Petróleo é Nosso. É impressionante como parecia fermento, como a campanha cresceu e se desenvolveu, atingindo o povo de Norte a Sul. Tínhamos que recorrer a todas as maneiras possíveis de propaganda. Impressos, volantes, conferências, atos públicos, comícios, muitos, muitos comícios. Se distribuíam giz para garotos de escola para que saísse nas ruas escrevendo em muros ou na sala de aula mesmo, no quadro, uma frase, o petróleo é nosso. Vejam, olha, eu não exagerei. Eu quero que vejam aqui, por exemplo, esta foto. É de outubro de 1948, a primeira Convenção Nacional de Defesa do Petróleo. Outra, a instalação do Congresso Nacional de Defesa do Petróleo. Vejam, por exemplo, material de propaganda da época. Olha que maravilha. Em 1951, eleito pelo voto popular, Getúlio Vargas retorna à presidência da República e a campanha do Petróleo É Nosso ganha seu maior aliado. O presidente Getúlio Vargas assina importante mensagem ao Congresso Nacional relativa à industrialização do petróleo brasileiro com capitais do país. Este ato marca o início de uma nova fase da emancipação da economia do Brasil. Eu afirmo que foram duas as vitórias da campanha do petróleo. Uma, a criação do monopólio estatal do petróleo e da sua executora, a Petrobras. Isso em outubro de 1953. E outra que eu acho importantíssima, que foi a criação de uma mentalidade nacionalista no país que até hoje funciona e está atuante na defesa da nossa economia e da soberania nacionais. Mas, por outro lado, teve um lado extremamente negativo, que foi estatizar, digamos, o risco da busca. E eu dou um dado que é extraordinariamente surpreendente. Enquanto nos Estados Unidos, você, ao longo desses 150 anos de história do petróleo, você perfurou 4 milhões e meio de poços de petróleo, o Brasil até hoje, em toda a sua história petrolífera, da primeira sonda até hoje, perfurou cerca de 22 mil poços. 22 mil para 4 milhões e meio. Esse número diz algo, diz algo sobre o nosso modelo. Em 1954, Getúlio Vargas suicida-se, deixando como herança a Petrobras, criada pela Lei 2004, um ano antes. Povo sem o seu petróleo é povo sem liberdade. O Brasil passa a ter uma empresa detentora da exclusividade de exploração do petróleo. Entretanto, nestes primeiros anos, sua produção petrolífera ainda é irrisória. Nós éramos um país que importávamos todos os produtos de petróleo, os chamados derivados de petróleo. Então, nós importávamos derivados prontos. A Petrobras é criada. Nós tínhamos no país a primeira refinaria, que era a refinaria Landufo Alves, em Mataripe, no estado da Bahia. E a Petrobras começa a tentar substituir essa importação de derivados. No mínimo, se tornando, então, uma refinadora de petróleo. Logo quando a Petrobras foi criada, não tinha quadros, não tinha técnicos. Teve que contratar, onde encontrou disponível, técnicos que dispusessem a vir trabalhar no Brasil, com o salário que a Petrobras podia oferecer. Entre esses que a Petrobras contratou, veio esse senhor Link, que veio para fazer uma avaliação das possibilidades petrolíferas do Brasil. O Link, ele investiu muito na bacia do Amazonas. E lá foram furados mais de 100 potos com resultados negativos. Para terminar o contrato de trabalho dele aqui, ele escreveu um relatório, dizendo que, na parte terrestre, o Brasil não poderia confiar nas nossas bacias para atingir grandes níveis de produção de petróleo. Que a saída brasileira estava no mar. Como nós só tínhamos experiência na parte terrestre, se soou com uma sentença para o Brasil em termos de petróleo. Na segunda metade da década de 50, um certo otimismo volta à cena no Brasil. São os primeiros anos do governo de Juscelino Kubitschek. Quem trouxe esse clima de entusiasmo e de otimismo foi o Juscelino mesmo. Porque o Brasil não estava vivendo em clima de entusiasmo. Em agosto de 54, já tudo tinha se matado. Foi uma tragédia nacional. Não havia um clima assim. Agora, o Juscelino trouxe isso. Mas ele era uma pessoa otimista, uma pessoa criativa. Com o lema de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, JK constrói uma nova capital da república. Abre estradas pelo Brasil e inicia a indústria automobilística nacional. Carro era uma coisa... Ou o cara era chofer de táxi, tinha um carro para transportar as pessoas. Ou o cara tinha que ser bilionário para ter carro. Era uma coisa rara ter carro. E com isso, realmente, o Juscelino mudou a vida do país. Mudou. Não só a indústria com um investimento muito grande e crescente, que mudou a economia do país, como também isso, quer dizer, mudou o modo de vida. Automóvel queima petróleo. Começou, então, começamos a fabricar gasolina. A Petrobras começa a se desenvolver. E começa a ter que atender a indústria automobilística. Caminhões, automóveis. E tudo isso, então, vai aumentando o consumo de combustíveis e aumentando a produção nacional. Os resultados obtidos na exploração das bacias de Alagoas e Sergipe abriram boas perspectivas de produção fora do recôncavo baiano. Mas se revelaram insuficientes para acompanhar o aumento da demanda no país. A Petrobras e o Brasil viviam um dilema. Para onde caminhar? O primeiro poço de petróleo no mar no Brasil foi o Poço Descobridor do Campo de Guaricema, em 68. E o geólogo que deu aquela locação foi o Guilherme Estrela. Quando há uma descoberta, isso enche as pessoas de entusiasmo. Não é diferente de um outro trabalho, que você tem os resultados já previsíveis. O geólogo não, ele trata com o imprevisível. E são enormes somas envolvidas a partir das ideias dele. O grupo ali propõe um poço que custa 10 milhões de dólares. E a empresa banca. Na década de 70, a opção pelo mar começa a ganhar força. Em 1973, a OPEP aumenta o preço do barril de petróleo em quatro vezes. Foi o chamado primeiro choque do petróleo. Isto abala toda a economia e o dia a dia dos brasileiros. E gaste menos 10%. Com essa crise, a gente começa a se aperceber que nós temos que buscar o petróleo para que a gente tenha condição de independência. Tudo isso fez com que se investisse pesadamente na tecnologia offshore e que a gente teve no Brasil muito sucesso. Obviamente, extrair o petróleo offshore é muito mais caro do que o petróleo que está quase que aflorando, como você tem nos países árabes, white, etc. Então, isso só é possível realmente quando você se depara com um problema como aconteceu na década de 70. A necessidade de buscar novas fontes de suprimento de óleo leva o Brasil a fazer altos investimentos na tecnologia de produção no mar. O chamado offshore. Em 1975, pela primeira vez na história do país, foram descobertas imensas jazidas localizadas na Bacia de Campos, Rio de Janeiro. Um marco na produção nacional que consolida a opção pelos mares. As pesquisas geológicas e geofísicas mostraram que a Bacia de Campos se estendia para águas chamadas profundas, acima de 200, 300 metros. E tínhamos que, então, desenvolver tecnologia que não existia no mundo para águas profundas. Esse foi o grande desafio. Já havia toda uma discussão sobre se a Bacia de Campos era realmente muito produtiva, se era viável economicamente. A Petrobras provou na prática a viabilidade e a rentabilidade da Bacia de Campos graças ao seu forte incremento tecnológico. Passou a dar aula de tecnologia de exploração em águas profundas, em plataformas e tal, para todas as empresas do mundo. Quer dizer, passou a ser um padrão de desenvolvimento tecnológico. Muita grana, muito dinheiro foi colocado nisso. Na década de 70, o nosso país crescia a taxas bastante altas, comparáveis à taxa do Japão. Nós vivíamos, logicamente, sob um momento de falta de liberdades totais, mas nós tínhamos uma época desenvolvimentista. Havia um cunho nacionalista no plano que os governos militares tinham para o Brasil. Era um plano nacional-desenvolvimentista, com grande presença do Estado na economia brasileira. Isso deu a Petrobras um grande prestígio junto ao governo. Naquela época, trabalhar para a Petrobras era algo que honrava qualquer jovem. Isso nos atraía. Em 75, o Brasil ainda importava 60% do petróleo que consumia. Afim de reverter essa situação, o então presidente Ernesto Geisel cria os contratos de risco, que propiciavam às empresas privadas acesso às nossas bacias para a produção de petróleo. Para viabilizar contratos de risco, isso necessariamente você tem que primeiro combater a opinião nacionalista dentro do Exército. E esses nacionalistas achavam que abrir o monopólio da Petrobras era um absurdo. E a imprensa começou também a fazer uma série de opiniões contrárias à abertura do monopólio, ou então opiniões fortemente favoráveis em alguns jornais. O que gerou uma certa polêmica que até meio pareceu perigosa para um regime que era bastante fechado, né? Em que não se discutia quase nada. A experiência dos contratos de risco se encerra sem grandes descobertas em 1984. Nessa época, o Brasil produzia 60% do petróleo que consumia. Desde o fim da década de 70, o país buscava alternativas energéticas ao petróleo, substituindo boa parte da frota automotiva por veículos movidos a álcool. Nos anos 90, um surto neoliberal toma conta da política nacional. Várias estatais são privatizadas. Cria-se o cenário propício para o fim do monopólio do petróleo. A emenda constitucional número 9, de 1995, extinguiu o monopólio que a Petrobras tinha sobre certas atividades do setor de petróleo, mantém o monopólio para a União, mas permite que sejam dadas concessões a qualquer empresa que funcione legalmente no país para explorar as atividades que anteriormente eram de exclusiva competência da Petrobras. Em 1997, é criada a ANP, Agência Nacional do Petróleo, a fim de regular e fiscalizar esse novo mercado. Nesse novo contexto de livre concorrência, mais de 40 empresas nacionais e estrangeiras já puderam desenvolver a exploração petrolífera no Brasil. Até hoje, os investimentos destas empresas privadas ainda não resultaram em descobertas e reservas de importância, ficando a Petrobras quase sozinha no desempenho desse papel até agora. Então, a ANP, como agente regulador, ela tem que estimular novas descobertas, porque a gente não pode ficar repousando em berço esplêndido, porque essas descobertas vão sendo consumidas, petróleo vai sendo demandado. Na virada do século, o petróleo ainda é a força motriz da economia e da sociedade mundial. No início do século XXI, o Brasil já produz 90% do petróleo que consome. Em 2006, a história da exploração de petróleo do Brasil mudou. A camada pré-sal, com enorme potencial de produção de óleo e gás, foi descoberta. Uma área que poderá dobrar a capacidade das reservas brasileiras. Nós falamos que ela é uma nova fronteira exploratória, porque até a descoberta do pré-sal, o foco da atividade era na camada pós-sal, acima da camada de sal. A camada pré-sal está localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo. São 800 quilômetros de extensão, em uma faixa de 200 quilômetros de largura. A exploração e produção acontecem em profundidades, em torno de 2 mil metros de água e 5 mil de sedimentos. Em termos mundiais, se eu furar 10 poços exploratórios e encontrar petróleo em 3, dá um índice de sucesso de 30%, isso é um resultado muito bom. No pré-sal, o índice de sucesso tem sido na faixa de 80%. Resultados que provocaram uma transformação na infraestrutura para atender essa indústria. No Rio de Janeiro, foi criado um polo de desenvolvimento tecnológico. O principal salto tecnológico que vai se dar é maior autonomia no sistema de produção. Está se desenvolvendo sistemas autônomos, submersos, submarinos, com menor intervenção humana. Isso implica em robótica, em controle e numa série de atividades que hoje são realizadas no deck das plataformas, no convés, essas atividades vão ser realizadas no fundo do mar. Para isso, vamos ter que ter maior confiabilidade dos equipamentos, maior automação, maior controle. No laboratório de tecnologia submarina, um dos destaques é o desenvolvimento do duto sanduíche. Quando se tem a produção de petróleo, o petróleo sai com uma determinada temperatura alta, de 70 a 100 graus, e à medida que ele vai passando naquele ambiente de alta pressão e baixa temperatura das grandes profundidades, ele tende a se resfriar e esse processo pode gerar parafina e bloquear o duto. Para isso, nós temos que ter procedimentos de proteção térmica para que esse óleo chegue ao seu destino com uma temperatura que evite o bloqueio das linhas. O duto sanduíche é um dos produtos que estão sendo desenvolvidos para esse fim. O Laboratório de Ensaios Não Destrutivos de Corrosão e Soldagem pesquisa a preservação de equipamentos expostos a grandes profundidades do mar. O que tem de específico na corrosão na indústria do petróleo é a presença de dois gases principais, que são bastante agressivos, que são o CO2 e o H2S. E o que tem de específico do pressão? É a pressão que existe na presença desses dois gases. Então, tem que se estudar isso, porque é desconhecido como que eles se comportam nesses níveis de pressão, e é isso que nós estamos fazendo aqui no LNDC. O Laboratório de Tecnologia Oceânica possui um tanque com grandes dimensões para a simulação da operação em águas profundas. O Labo Oceano detém a profundidade recorde de 15 metros. Esse é o tanque mais profundo do mundo. Os tanques similares são três tanques, um na Holanda, outro na Noruega e outro na China, tem profundidade média em torno de 10 metros. Aqui são feitos ensaios de simulação dinâmica da plataforma, ou seja, quais são os movimentos dessa plataforma quando submetida às ações de ondas, ventos e correnteza. A gente diria que, em termos de futuro do Brasil, a independência energética é fundamental, certo? Então, o pré-sal sustentará a necessidade energética do Brasil pelas próximas décadas. O Brasil passará a ser um país autossuficiente em termos de petróleo, e não só da produção de cru, porque, paralelamente a isso, nós estamos aumentando as nossas refinarias também. Então, o Brasil vai ficar autossuficiente também em combustível. Depois de 15 meses de discussões e votações no Congresso, a Câmara aprovou o modelo de partilha do pré-sal. O governador aprovou o marco regulatório que inclui o novo modelo de exploração e o fundo social, mas foi derrotado na questão dos royalties. Pela regra aprovada, a produção de cada campo de petróleo terá que ser partilhada entre o consórcio vencedor da licitação e a União. O modelo também garante a Petrobras o controle sobre a produção do pré-sal. A estatal será a operadora única dos campos e, caso formem parcerias, terá participação mínima de 30% no consórcio. A divisão dos royalties entre os estados e municípios ainda causa um divergência. Mas há que recordar que Wikileaks, o partido da socialdemocracia brasileira, revela esse ano 2009 que esse partido, o partido de Michel Temer, prometeu a Estados Unidos revisar a lei do pré-sal. Esse é o titular deste portal que está publicando este meio de comunicação, que é a revista Forum. Aí, na sua página, colgado, e destacam que durante cinco telegramas publicados por Wikileaks, se há demonstrado que uma das missões de Estados Unidos em Brasil era a elaboração de novas reglas em exploração do pré-sal. Esse documento, revelado por Wikileaks, diz que há insatisfação de várias companhias estadunidenses que deseaban operar em dichos bloques, mas que a lei les impediu. A diretora de relações governamentais, por exemplo, de Chevron, Patricia Padral, no ano 2009, acusou ao governo de fazer uso do modelo político para mudar as reglas e favorecer empresários extranjeros. É a dizer, Wikileaks, uma vez mais, em 2009, antecipava que o então cancíller Serra lhe havia prometido a Estados Unidos entregar o pré-sal e que havia intenções de modificar a lei, algo que se fez ayer na Câmara Baja, em Brasil. Mas não é a primeira vez que acusam ao novo presidente de Brasil, falamos de Michel Temer, de ter esses vínculos com empresários extranjeros. Em maio deste ano, Wikileaks revelou também, através de sua conta em Twitter, que Temer foi informante da Embajada de Estados Unidos em esse país. Wikileaks, em sua conta, publicou um documento enviado desde São Paulo, com destino ao Comando Sur de Estados Unidos, com sede em Miami, onde se analiza e explica a situação política em Brasil durante a presidência de Luís Ignácio Lula da Silva. E aparecem, además, as reflexões de Temer sobre as opções electorais de seu partido. Em cable, Temer indicou que apoia as políticas que favorecen o crescimento económico e que seu partido não tem nenhuma objeção ao área de livre comercio das Américas. Falamos da Alca. E o portal da Izquierda Diário está profundizando mais sobre este tema e señala o seguinte. José Serra, dizem eles, Presal e o imperialismo. Como deve ser a política externa de Temer, é a interrogante. Em esse texto que cuelga este portal, refieren que Wikileaks já havia publicado documentos onde empresários confirmavam seu interesse por lograr outro sistema político em Brasil que ajudara a seus negocios capitalistas com o Presal. Apenas chegaram ao poder, em vez de combatir os interesses imperialistas, o PT anunciou seguida um processo de privatização de Petrobras a sua maneira. Dicen eles, mas, recordemos, que esta privatização é encarada por o atual partido de Michel Temer, o PMDB. Dicen eles, em este meio, que não era aceitado por grandes empresas internacionales. Que no ano 2009, Wikileaks, resaltam uma vez mais, realizará a primeira alerta. O que existe é que o contrato de partilha é um contrato feito pelo Estado com a estatal do Estado que está ali dentro, na condição de operadora ou não, com 30% ou não, mas está presente. O que eu levantei aqui é que a proposta que está em discussão aqui agora do senador Zé Serra é tirar a Petrobras dessa história, deixando um pouco assim insinuosa de que, se, caso ela ganhar, caso o governo resolver dar uma licitação sem licitação a ela, ela entra. Sim, mas isso não está em discussão. O que está em discussão é ela entrar obrigatoriamente. A causa, a partilha, tem ela dentro, aí se pode dizer, com a operadora ou não, mas tem que estar presente. É essa a experiência do mundo. Quando você chega em Angola, em diversas oportunidades, está lá Chevron, está lá Shell, está lá Texaco, a Aécio, etc., todas, faz o acordo com a Sonangol. A Sonangol entra com 20%, não é operadora, mas está lá dentro. E por que entra com 20%? Porque ela não tem a experiência que a Petrobras tem. Quando se disse aí, e parece que foi o, alguém falou aí que foi decisão política, foi decisão política mesmo nossa. A Petrobras, diferentemente da Sonangol, tem condições de ser operadora desde o início. E nós aí pusemos. O que tem, quando a China, você chega, qual é a experiência da China? A China tem quatro grandes estatais, cada uma delas maior do que a Petrobras. A China chega e faz, claro, faz contato e partilha com outras. Na seguinte forma, ela é operadora. Em alguns casos, ela não é operadora e introduz-se no contrato um dispositivo espantoso, que é o seguinte, quando ela achar conveniente vir a ser operadora, ela entra e passa a ser operadora. Isso é o que significa soberania nacional. Ela diz o que ela quer na hora que quer. O que eu estou achando aqui agora, se me permite, senador, o que eu estou achando aqui agora é que não é essa proposta do... Eu ia falar do caminhar do José Serra. Não é essa a proposta do senador José Serra. Porque a proposta do senador José Serra, lamentavelmente, ela exclui a Petrobras do contrato. A Petrobras, se ela resolver entrar e ganhar, ela entra no contrato. Se não, uma multinacional ganha, faz o contrato com o chamado Estado brasileiro através da PPSA, e a Petrobras não está presente. Isso não existe no mundo. Não existe no mundo essa situação. O que nós poderíamos discutir é, diante de uma situação determinada, foi nesse sentido que eu falei aí quando eu dei essa entrevista. Se nós, nós poderíamos dar mais direitos à Petrobras. Qual é o mais direito? É de dizer o seguinte, ela está dentro do contrato de partilha e ela delibera se vai ser ou não vai ser operadora naquele bloco, em função do seu interesse. Isso sim, é que eu escrevi artigos aí, e eu estou sabendo de algumas pessoas que já falam que esse artigo é interessante, mas assim, é dando mais poderes, ela está dentro, ela não está fora. Agora, ela é que vai dizer se ela quer ser operadora ou não. E se ela disser que ser operadora, ela tem que estar com 30%, como disse aí o palestrinho do Marco Antônio, ele disse, 30% é uma quantidade de são imposta pela ANP. A ANP diz o seguinte, você só pode ser operadora se tiver um mínimo de 30% para poder se responsabilizar pelo bloco. Mas pode acontecer que a Petrobras não determinar a conjuntura ou naquele bloco específico ela não tem interesse em botar 30% num bloco que não tem mais interesse para ela. Então, ela pode continuar dentro com uma quantia, com uma percentagem a ser avaliada e que não está em discussão. O que o... o projeto do senador Zé Serra coloca com o seguinte, é uma outra questão. Eu acho que o projeto do senador do Zé Serra como está prejudica a Petrobras, prejudica a nação brasileira. Eu acho que nós precisamos, sim, eu acho que nós precisamos, sim, encontrar uma forma de não engessar a Petrobras nesse processo. garantir que a Petrobras está dentro operadora ou não. Ela delibera. Se ela deliberar que deve ser operadora, ela tem que entrar com 30%. Se ela achar que naquele bloco ela não deve ser operadora, ela entra com outra quantia, 10%, 20%, a ser examinada. Como é o caso lá de Angola, que são 20%. Muito obrigado. Obrigado. O que está em jogo são as regras para explorar um mar de petróleo que vai do Espírito Santo a Santa Catarina. São 800 quilômetros de comprimento por 200 de largura em águas super profundas. 52 poços estão em atividade no pré-sal. Deles, saem quase 900 mil barris por dia, um terço de toda a produção nacional. O pré-sal pode conter 175 bilhões de barris ainda não descoberto. podendo chegar a 273 bilhões de barris se tornar, saindo de 15ª para a segunda maior produtora de petróleo do mundo. O projeto de lei 131 muda as regras do regime de partilha, criado especificamente para o pré-sal. Hoje, por lei, a Petrobras deve ser a operadora única, ou seja, comandar tudo na extração. E se tiver sócios, deve ter uma fatia de pelo menos 30% do negócio. O modelo de partilha de produção se mostrou contraproducente. De fato, o pré-sal é algo grande demais. Restam ainda mais de 100 mil quilômetros quadrados a licitar nessa área. Sua exploração demandará centenas de bilhões de dólares, quantia que está muito além da capacidade financeira da Petrobras. As novas áreas que vão ser abertas, elas só vão começar a produzir, eles próprios confirmam, daqui a 8, 10 anos. Então, no que essa medida vai ajudar a tirar o Brasil da crise? Governistas defenderam que a Petrobras continue como operadora única do pré-sal. Dá a esse país a perspectiva de desenvolver uma cadeia produtiva nacional do petróleo. É a Petrobras que dá essa expectativa. porque se nós não tivermos isso, se nós abrirmos, nós vamos estar facilitando quem? Os fornecedores internacionais de equipamento, nós vamos estar facilitando a vida da Chevron, da Exxon, da Shell. Eu quero sim política industrial que estimule a competitividade da indústria brasileira. Não uma política industrial que obrigue a Petrobras a comprar equipamentos de algumas empresas amigas do governo por um preço três vezes superior ao preço do mercado. Para defensores do projeto, a dívida da estatal de 500 bilhões de reais impede novos investimentos. O problema é financeiro. Não está se tocando em nenhuma prerrogativa da Petrobras. Está apenas se tirando alguns grilhões que ficam amarrando e confundindo a vida da empresa. Não existe uma empresa de petróleo no mundo que não esteja fragilizada. O prejuízo de todas elas é enorme, maior que o da Petrobras e maior que o da Petrobras porque a Petrobras tem a maior reserva de petróleo do mundo no pré-sal. Um substitutivo apresentado pelo senador Ricardo Ferraço permite a Petrobras decidir se quer ou não ser a operadora única dos próximos blocos de exploração do pré-sal. A oferta seria feita pelo Conselho Nacional de Políticas Energéticas que é ligado ao Ministério de Minas e Energia. A Petrobras teria até 30 dias para demonstrar interesse. Se decidir participar do novo bloco ela fica como operadora única e tem uma participação mínima de 30%. Ninguém está entregando nada ninguém está levando nada embora tudo continua nas mãos do poder público apenas a Petrobras não é obrigada a investir. O que fica claro é que em nenhum momento está garantida a preferência para a Petrobras isso dependerá das condições do interesse nacional coisas absolutamente vagas e abstratas. O senador Juca fez um adendo ao novo texto com três novidades a oferta dos campos a Petrobras passa a ser obrigatória mas não há a previsão de que ela seja operadora exclusiva e a presidência da república será incluída no processo de escolha dos blocos. A decisão tomada é uma decisão técnica mas também com a decisão política de quem foi eleito presidente da república de quem nomeou o presidente da Petrobras e de quem nomeou os ministros. Vou abrir a votação e proclamar o resultado sim 40 não 26 uma abstenção está portanto aprovado o substitutivo. A grande maioria dos petistas são ladrões e tem que sair do país juntamente com a vagabunda da Dilma e seu amigo. O deputado Alex que eles não estão usando roupa da Petrobras não aqui em Brasília os ladrões os gatos aqui em Brasília estão usando esse tipo de uniforme esse jaleco para fazer ação aos portos de gasolina. direito de resposta então a minha preocupação que eles estão vestidos eles estão vestidos deputado deputado senhor presidente eles estão vestidos estão de disfarçado Rodrigo 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 tu manda esse bagacelo cala a boca tu manda esse marginal cala a boca Rodrigo tu manda esse marginal cala a boca eles estão desfarçado esse desfate tem cá eu quero eu quero nós estamos no plenário da câmara de deputados gente vamos parar a sessão está dispensa por cinco minutos apesar da luta dos trabalhadores petroleiros a câmara dos deputados aprovou na noite de ontem o texto base do projeto de lei que acaba com a participação obrigatória da Petrobras na exploração do petróleo do pré-sal a proposta também retira da estatal a exclusividade na operação dos blocos licitados a sessão aconteceu em clima tenso com xingamentos entre parlamentares foram 292 votos a favor e 101 contrários aí estão fazendo tudo isso vão tirar o pré-sal vão fazer isso aqui vão fazer sem voto sem voto e sem volta eles estão fazendo com status de constituição vai ser difícil no futuro se eu for candidato eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal e o é por nacionalismos baratos é porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável então você a pretexto de acelerar o investimento porque a Petrobras está num momento difícil você vai passar de um faturamento em real para um faturamento em dólar você vai ter uma conta de remessa de lucro você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional de verticalização técnico-científica inovação tecnologia que sai dali do petróleo vai para polímeros para fibras para novos materiais etc você destrói tudo isso e aí está todo mundo aparvalhado ninguém faz nada o Wikileaks todo mundo viu cadê a imprensa brasileira para o cara que está na presidência do Brasil informante dos órgãos de inteligência de uma potência estrangeira puta que pariu o Barão do Rio Branco deve estar se contorçando Obrigado.